Música Sadismo, substantivo masculino Sadismo Falei correto Psicopatologia, perversão caracterizada pela obtenção de prazer ou felicidade com a humilhação ou sofrimento físico de outrem, outra pessoa Algolagnia ativa, sei lá o que isso quer dizer Por extensão, satisfação, prazer com a dor alheia Tipo isso Ou isso Ou isso Sadismo Muito sadismo Sadismo Até não dá mais É, devia se chamar assim esse episódio Muito sadismo ou sadismo pra caramba Foi basicamente isso O autor Olha, eu sou meio sádico e tal Às vezes eu me divirto com o pessoal sofrendo nos animes Sofrimento moderado, eu diria Mas o autor de One Punch Man Ele tá muitos níveis acima de mim Porque caramba, esse episódio foi basicamente só esse cara aí Apanhando, quebrando ele devagarinho Foi tortura quase Tem umas partes ali que eu No final ali o cara pisando nele, quebrando ele Caramba Levanta ele pelo cabelo Começa a arrebentar os cabelos E arrancar os próprios cabelos pra cair Eu nunca vi um episódio Já teve violência em One Punch Man antes Mas eu nunca vi um episódio nesse nível de violência Foi um negócio completamente... Uau Esse aspecto me pegou bastante De surpresa Foi um negócio diferente pra variar E fala pessoal Voltamos com mais um Impressões semanais de One Punch Man 2 Episódio 8 O sadismo Sadismo É um episódio quase inteiro É, começa com ele reagindo e tal Não parece tão sádico Mas aí depois disso é só É mais da metade do episódio dele apanhando pra caramba E antes que eu me esqueça Se gostarem do vídeo Like, sejam muito bem-vindos Me ajudam pra caramba E quem não é inscrito no canal Manda se inscreva Pra não perder nenhum vídeo Sejam impressões semanais da primeira temporada de One Punch Que eu tô fazendo também pra relembrar Já que eu esqueci boa parte dela Ou da segunda temporada de One Punch Man Que eu tô comentando semanalmente Conforme vão saindo os episódios E quem puder apoia o canal Vire Membro Você ganha vídeos extras, lives exclusivas E todos os vídeos do canal adiantados Além de impressões semanais exclusivas Todo final de semana Onde eu comento todos esses animes aí Que eu tô acompanhando Na temporada em um formato que lembra muito Lives E bom, continuando Esse episódio começa com esse monstro aí dando as caras Ele é bem assustado A aparência dele Já passa realmente Uma sensação de que ele é muito forte E ele oferece aquelas células monstros Que já apresentaram Previamente no episódio passado Quem não viu Eu falei no finalzinho do vídeo Alguns reclamaram Porque aquele negócio foi no meio do episódio Mas eu esperei até o final do vídeo Pra comentar Se eu não sigo ordem Esse na verdade é meio que o problema de improvisar Você vai pensando nas coisas Vai falando E nem sempre vai ser na ordem Que você viu no episódio Mas de qualquer forma Esse cara aí aparece Oferece as células monstros Que transformam pessoas normais Em monstro Inclusive aquele monstrinho lá Olha eu Saindo da horta Esse negócio foi falado mais à frente Esse monstrinho apareceu E comentou dos planos deles Deixar a humanidade empolvorosa lá Deixar com a impressão De que eles não estão seguros Capturar alguém Da organização de heróis E transformar vários humanos lá Em criaturas E obviamente tem mais etapas lá Mas os monstros Estão se organizando Gradualmente Esse cara foi lá Pra transformar várias pessoas Desse torneio aí Em monstros Ele inclusive já foi um ganhador Desse torneio Comento rapidamente Sobre isso E aí começa uma bagunça lá Um transformando Outro matando outro Aí se transforma também É uma doideira o negócio Não dá pra reclamar Que o episódio foi parado Com certeza E aí vem esse Esse aí mais relevante Esse aí é um dos mais fortes Do torneio E ele parece realmente Bem poderoso Só que aí chega esse O Shiryu Moreno Ele voltou lá E ele Ele humilhou o cara Basicamente Ele derrotou até aquele negócio Como é que eu chamaria Aquele treco É tipo um poder Ele parou o poder do cara Com a mão e jogou pra cima Lembrando do Dragon Ball Eu pelo menos lembrei Na hora do Dragon Ball Aquele cara lá Nem tem poderes Tipo de soltar raio Coisa parecida Mas conseguiu Parar a energia do outro E jogar ele pra cima Depois acabou com ele Moleza Você começa até a torcer pra ele Eu pelo menos Nessa parte aí Quando tava lendo o mangá Eu comecei Vai cara Vai você consegue Eu tava torcendo por ele Psicologicamente Pelo menos eu falei isso Mas pensando Pô esse cara tá legal Então eu não desgostei dele Na briga dele com o Saitama Só que aí vem Vem as outras partes Antes disso Você ainda continua gostando dele Ele só começa a sofrer um pouco Por ele na verdade Ele vai tentar enfrentar Aquele outro lá E aquele lá É um nível completamente diferente Ele não faz nada Com o cara E a partir daí É puro sadismo É basicamente a descrição Lá é só o cara apanhando Sem parar Até que se desespera Pra valer lá Começa a pedir ajuda E tal Do outro cara que tá ali Esse sim Um baita de um filho da mãe Tava se divertindo Vendo o outro apanhar e tal E notou que nunca seria Mais forte que ele E tudo mais E aí queria mesmo Que ele morresse ali E não só isso Ele engole um bando Daquelas células lá Aparentemente aquilo Tornou ele um level dragão Pelo que descreveu ali Quanto mais você ingere Mais forte você fica Mas também é mais perigoso Porque se você ingere muitas Pode dar errado No caso dele Deu errado inicialmente Mas depois acabou dando certo Ele se transformou lá Pelo menos foi essa a impressão Que deu A transformação dele Mas essa cena Foi interessante também Lembra que o cara Ficou zoando os heróis No episódio anterior Dizendo que não precisava E tal Daqueles heróis mais fracos Aqueles lá Estão incluídos Mas eles voltaram lá Mesmo sendo fracos e tal Eles voltaram Para tentar ajudar ele Naquela parte que ele estava Sendo torturado lá Sadismo com os pássaros Zoando ele Eles voltaram Para tentar ajudar ele Então os heróis Que ele tanto zoou Voltaram ali Mesmo sendo mais fracos que eles Voltaram para tentar ajudar ele Salvar ele Nesse momento aí Começa a desconstrução Do personagem Porque ele parecia corajoso Até ali Ele é meio que corajoso Mas quando ele foi desesperado Para valer Aí ele não aguentou Ele tentou correr Naquele momento É nesse momento Que você perde aquele negócio Putz Só torcendo por ele E tal A partir daí você já Ah Não está mais torcendo Tanto por ele Não Porque o cara Se mostrou um covarde Naquela situação Tentou correr lá Se deu mal por isso Na verdade E a partir daí É puro Puro sadismo Aqueles dois heróis Sacavam com eles Rapidamente Obviamente E acontecer isso Apesar deles voltarem lá Foi basicamente coragem Eles tiveram coragem de voltar Mas eles não ficaram mais fortes Por isso Eles apanharam igual E aquele cara lá Começa a ser torturado Nossa É doloroso de ver Vários momentos ali Que você Quebra um braço dele também Antes de quebrar um braço Quebrar um outro braço Depois começa a quebrar A perna dele Leva o cara Ao desespero total ali O que leva A outra cena Bastante humilhante Ele desesperado Pedido por ajuda Ele começa a invocar os heróis De novo Você volta naquele negócio Ele ficou zoando os heróis O episódio inteiro Falando que não precisava deles E tudo mais E nesse episódio O autor coloca ele Numa situação tão desesperadora Mas tão desesperadora Que ele começa A pedir pelos heróis Que ele tanto falou Que não precisava Implorar lá Por um herói Para ajudar ele E tudo mais Começa a mostrar vários heróis A volta ali Mas nenhum está perto Quer dizer Hum Está perto E a gente volta Na verdade me lembrou Se não fosse ele implorando O Genus é corajoso pra caramba Então o Genus pode estar morrendo E tal Ele não fica implorando Por ajuda Mas me lembrou um pouco o Genus A parte de que ele começa A derrotar vários inimigos Relativamente fortes Até no começo O Shiryu Moreno lá Ele começou indo muito bem Só que aí chega naquele inimigo Que é muito mais forte Que ele não tem o que fazer E aí ele perde E aí chega o Saitama Pra virar a situação Foi basicamente o que aconteceu ali No fim das contas Chegou o Saitama Pra salvar ele Na verdade Esse é o padrão De One Punch Man Vai ficando mais e mais Desesperador a situação Até que aparece o Saitama Pra salvar a pátria Nisso Foi o padrão Só que não era padrão Você pegar e torturar Tanto essas pessoas Até aparecer o Saitama Tá bom o Genus Uma vez Ficou todo arregaçado Mas é muito rápido Que ele foi arregaçado E esse cara Ficou apanhando por um tempão O propósito do autor É bem claro ali Ele quer deixar o cara Desesperado bastante Pra mostrar isso Esse lado dele O lado mais covarde dele Primeiro ele mostra O lado corajoso Salva as pessoas Então protege Daquele raio do cara E tal Mas aí depois Vem mostrar esse lado Que é bem menos corajoso dele Ele implorando por ajuda No final Fazendo um baita contraste Com o que ele falou No episódio passado Mais precisamente Mostrando o valor De um herói Pra ele Vai fechar isso melhor No próximo episódio Eu pensei que eu vou cortar Inclusive essa ending Pra adaptar o restinho Faltou um pedacinho só Adaptaram praticamente todo O volume 14 O final do volume 13 Esse volume 14 Praticamente inteiro O volume 14 E aí se voltou um pedacinho Esse capítulo 75 Que é o próximo No mangá Vale dizer O online é meio diferente Os números às vezes não batem Vale dizer Adaptaram até o capítulo 74 Pra quem pergunta sempre Tá aí E teve isso aí também Não comentei disso Aí rapidinho e tal Só começou a luta O Galo lá tentando atacar O Watchdog Que é meio Bom é um herói muito estranho Com certeza Tem vários heróis estranhos Na verdade O One Punch Esse aí é um deles Mega estranho Um classe S Muito esquisito Mas tava indo bem ali Contra o Galo Vale dizer Se vocês repararem O Galo ficou meio de escanteio Nesse mini arco do torneio Que nem existe no original Vale dizer No original Naquela parte do Tanktop Já aparece o mestre Do cara lá O mestre do Galo Começa a dar uma surra nele E aí começa um bando de gente Aparece o Gêneros E aí aparece um bando de gente Pra lutar contra ele ali Na verdade Se você seguisse o original Que é o do One Aquela versão mais rascunhada Do One Que é o motor original Você emendaria Aquele episódio 3 O começo Na verdade Metade daquele episódio 3 Emendaria no que deve ser O episódio 10 Mais ou menos Você emendaria os dois E aquilo que seria o original 10 No caso 10, 11, 12 Ou 11, 12 Não tenho certeza Ainda vou descobrir Como é que eles vão fazer Mas esse meio todo Foi extra que colocou O Murata colocou lá Que tá redesenhando o mangá Fazendo o remake Colocou lá de extra Não tinha isso No original Vale dizer Esse torneio principalmente É todo extra ali Nunca existiu no original E assim Muita gente deve ter ficado feliz E tal Gosta das aparições Lá do Saitama Ele aparecendo no final Pra salvar o cara Todo sério Dessa vez Mas muitos se perguntaram Também devem ter se perguntado Aonde tava O Saitama Olha aí Episódio Passado Olha aparentemente Ele saiu correndo pro vestiário Ele trocou de roupa E voltou pra lá Sem a meio forçação de barra Ele demorou tanto tempo Pra voltar Ele comenta Tem um dos quadros do mangá Que tava achando estranho Nenhum dos guardas Tá perseguindo mais ele Alguns acharam inclusive Que ele foi até a casa dele E voltou no final Que seria muito estranho Bateria mais Pro tempo Mas ele comenta lá Como é que ele escutaria Os barulhos Daquele local Lá da casa dele Que é muito mais longe Por essas falas aí Bate mais Ele tá no vestiário Trocando de roupa Lá levou a roupa de herói dele E aí ele chega lá E salva o cara no final E agora Aguardar o próximo episódio Pra eles concluírem esse arco E aí Eu só fico por aqui Se gostaram do vídeo Dêem o like Compartilhem Se inscrevam no canal Que não se inscreveu ainda Apoie o canal Quem puder Vire membro E eu vejo vocês No próximo vídeo